Nesta sessão, eu vou continuar com alguns dos segredos das orações atendidas. Na verdade, eu vou tratar de uma chave específica que é essencial para a oração efetiva. E embora esta chave seja claramente apresentada por toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, eu penso que a maioria dos cristãos não atentam para a sua existência. E eu creio que há falha em usar esta chave sobre a qual eu vou falar. É uma das causas principais da ineficácia no corpo de Cristo. Você já deve estar pensando, que chave é esta? E eu posso dizer que quando você ouvi-la, provavelmente você não dirá glória a Deus. Eu quero voltar mais uma vez ao Sermão da Montanha, onde Jesus está dando instruções sobre como orar. E eu quero pegar duas passagens paralelas. A primeira está em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. E onde Jesus diz E quando orarem, não sejam como os hipócritas. E aí ele descreve como os hipócritas agem. E aí ele diz no versículo 6 Mas quando orarem E aí ele diz o que fazer Então ele usa a frase quando orarem duas vezes Da primeira vez ele começa com uma negativa Não orem, como os hipócritas Mas ele não termina aí Ele conclui E com uma positiva É assim que vocês devem orar E na verdade nós Dedicamos a nossa última sessão A analisar o padrão que ele nos deu Mas agora eu quero avançar No mesmo capítulo 6 Para os versículos 16 e 17 E aqui ele apresenta outra dimensão da oração Ele diz quando Vocês jejuarem Não sejam como os hipócritas Mas ele não para com a negativa Muita gente acha que ele termina aí Mas ele continua no versículo seguinte Mas quando vocês jejuarem E aí ele nos diz como fazer isso De uma forma aceitável a Deus Agora eu acho que vocês percebem Que há um paralelo bem próximo Entre o que Jesus diz sobre orar E o que ele diz sobre jejum Primeiro ele diz Quando vocês jejuarem E aí ele diz Não façam desta forma Façam daquela Agora na minha opinião A frase quando vocês orarem Indica que Jesus espera Que seus discípulos Que os discípulos dele Atentem bem a isso Quando vocês orarem Jesus espera que os seus discípulos orem Quantos aqui concordariam Que essas palavras indicam Que Jesus estava considerando O que nós os seus discípulos Oraríamos Ele não diz se vocês orarem Ele diz quando vocês orarem Ele diz quando vocês orarem E eu imagino que a maioria de nós aqui Concorda que o Senhor espera de nós Como cristãos Oremos Regularmente Não está certo? Ok Agora nós passamos para o próximo estágio E ele não diz se vocês jejuarem Ele diz quando vocês jejuarem O que é que isso indica? Isto indica que ele espera que jejuemos Da mesma maneira que ele espera que oremos Não parece lógico? Você está aqui comigo? Ainda que talvez Relutantemente Mas ainda está aqui comigo? Bem Não fique relutante Eu concordo Que esse assunto do jejum Não é um daqueles Para os quais dizemos facilmente Glória a Deus Mas eu garanto a vocês Que quando aprenderem sobre ele Vocês dirão Glória a Deus Vocês dirão Obrigado Deus Por nos dar esta chave Veja que as palavras de Jesus Sobre oração e jejum São absolutamente Exatamente paralelas Quando vocês orarem Não orem desta forma Mas orem desta Quando vocês jejuarem Não jejuem desta forma Mas jejuem desta outra Então Jesus põe a oração e o jejum Exatamente no mesmo nível Minha conclusão É que se ele tem expectativa aqui Que oremos Ele também espera Que jejuemos E eu me alegro muito Porque eu tenho Um grande predecessor No ministério Que chegou a mesma conclusão Na verdade A muitos deles Lutero chegou a mesma conclusão Mas aquele sobre qual Estou falando É John Wesley E eu li o diário De John Wesley Alguns anos E ele mexeu comigo E me estimulou E ele disse algo Parecido com isto Eu estou convencido Que se um cristão Entendeu a necessidade de jejuar E não pratica o jejum Ele vai se desviar Com a mesma probabilidade De um cristão Que entendeu a necessidade de orar E não ora E John Wesley Não ordenava Para o ministério Metodista Nenhum homem Que não se comprometesse A jejuar Todas as quartas E sextas Até as quatro horas Da tarde Era um requisito Básico Para ser ordenado No ministério Metodista Você pode dizer Bem Qual é o propósito De jejuar É só para tornar A vida mais difícil Para mim Para me negar O prazer A minha resposta Seria não Sem dúvida Há inúmeros propósitos Mas eu vou tratar Apenas de um Qual seja É uma forma Apontada por Deus Para nos humilharmos E eu vou mostrar Isso a vocês De forma muito Muito clara Na bíblia Veja A maior E mais específica Barreira Para obtermos Resposta As nossas orações É o orgulho E qualquer coisa Que possa tirar Esta barreira Do nosso caminho Vai facilitar A resposta A nossa oração Nesses últimos dias Deus vem Pessoalmente Falando comigo Sobre o terrível Perigo do orgulho E Ruth A minha esposa Pegou um livrinho Que ela tem Mas que Na verdade Não prestávamos Muita atenção De Andrew Murray Que é um dos Pregadores Da geração passada Que continua Alimentando o povo De Deus hoje Quantos aqui Já leram Algum livro De Andrew Murray Bastante gente aqui Isso é muito bom Eu não sei Quem conhece O livro No original O título É A humildade Do nosso senhor Ele vem sendo Republicado Com o título Mais simples Eu acho Que ficou Só humildade E eu o li Algumas semanas Atrás E ele realmente Falou comigo Profundamente Sobre a minha Própria vida Eu já odeio O orgulho Há anos Mas eu obtive Uma nova visão Do quão perverso E do quão maligno O orgulho é E de como ele Nos afasta De todas as bênçãos Que Deus tem Para nós Essa mensagem Vai por toda a Bíblia É uma verdade Universal Ela não foi Demonstrada Primeiramente Na terra Sabe a primeira Demonstração Do mal Do orgulho Qual foi o primeiro Pecado da história Do universo Me digam Orgulho Sim Quem cometeu o pecado Lúcifer Isso mesmo Um anjo No céu E se aquele orgulho Se o pecado do orgulho Pôde ser cometido No céu Fazendo com que Um anjo Perdesse o seu lugar Quanto mais suscetíveis Estamos ao pecado Do orgulho Devido a natureza Pecaminosa Nesta terra Eu vou dar aqui Três passagens Da Bíblia Que tratam de orgulho E de humildade A primeira Fica em Lucas 14 Versículo 11 E é o final De uma parábola Onde Jesus explica Como agir Quando se é convidado A um banquete Em Lucas 14 E sabe Porque essa não é uma oração Bíblica E além do mais Provavelmente você se arrependerá Dos resultados Desta oração Há algumas semanas Ou meses Depois quando você se encontrar Numa situação mais humilhante E perguntar Deus como eu vim parar aqui Bem Você orou Você orou Jesus diz que Quando você for convidado Para o banquete Não saia correndo Para pegar O melhor lugar O lugar de honra Porque você será envergonhado Quando alguém chegar E disser É o orador Que tem que sentar aqui Você arranja o lugar Naquele canto ali Jesus disse Quando chegarem Peguem o lugar mais inferior Muito sábio Quando você está no fundo Não tem mais nenhum lugar Para ir A não ser para cima Não sei se vocês conhecem Uma oração De um homem chamado John Bunyan Eu trago isso Há anos E ele diz Aquele que está embaixo Não teme nenhuma queda O que se humilha Não teme nenhum orgulho Aquele que é humilde Sempre terá Deus Como seu guia Veja quando você está no chão Está seguro Não dá para ir mais para baixo Muito raramente Eu Ministro em reuniões públicas Grandes como esta Sem antes tomar meu lugar De rosto no chão De joelhos diante do Senhor E eu digo a vocês Antes desses encontros Ruth e eu ficamos assim Por muito tempo É ali que eu me sinto Realmente seguro Lá no chão Então Jesus disse No final da parábola Se você não quer ser envergonhado Evite a situação Não vá sentar na melhor mesa Sente no lugar mais inferior E só terá um lugar para ir Para cima E ele resume tudo Nestas palavras Em Lucas 14 11 Ele se humilhou até a morte E morte de cruz E a bíblia diz que Deus o exaltou Grandemente Diz em Filipenses 2 9 Desta forma Deus o exaltou Sobremaneira Porque Deus o exaltou Porque ele se humilhou E todo aquele que se humilhar Será exaltado Eu posso prometer a vocês Exaltação Se vocês se humilharem Não há nenhuma exceção Eu tenho uma série de mensagens Com este título O caminho para cima Fique embaixo Quanto mais para baixo você vai Mais você acaba em cima Não há nenhuma exceção para isso Mas eu quero falar sobre A humildade como uma condição essencial Para uma oração eficaz E eu quero pegar Algumas declarações Para provar isto Vamos começar com Tiago capítulo 4 Versículo 10 E mais duas passagens Que leremos Tiago 4.10 Humilhem-se diante do Senhor E ele os exaltará Notem que ele diz Humilhem-se Não diz ao Senhor Para fazê-lo É você que faz Deus é que exalta Se você se humilha E uma passagem Muito semelhante Em 1 Pedro 5 E eu e Ruth Proclamamos esta Antes da mensagem passada Versículo 6 Portanto Humilhem-se Debaixo da poderosa mão de Deus Para que ele Em tempo oportuno Os exalte O verso anterior diz Deus resiste aos soberbos Mas dá graça aos humildes Então se você vai até Deus Em oração com o seu orgulho Deus estará te resistindo E adivinha quem Empurra com mais força Você não pode se aproximar De Deus em orgulho Lá em Salmos Diz que o Senhor Conhece os orgulhosos De longe De longe E os mantém longe Não há acesso a Deus Com orgulho Então qualquer coisa Que nos permite Nos humilharmos É uma bênção Que não tem preço Mesmo que não seja Muito agradável na hora E uma das formas bíblicas Apontadas para humilharmos É jejuando E eu vou mostrar isso Direto da bíblia Eu quero começar Com uma declaração De Davi Uma declaração Muito simples Em Salmo 35 Versículo 13 Onde ele diz Eu humilhava Minha alma Com jejum Algumas traduções Dizem Eu afligia Minha alma Mas no original Em hebraico É Eu humilhava Minha alma Por que você Precisa humilhar A sua alma? Bem A sua alma É a parte arrogante Em você É a parte autocentrada É a parte egoísta Sua alma Tem três funções Principais A vontade O intelecto E as emoções E ela expressa isso Nas seguintes frases Eu quero Eu acho Eu sinto E Deus diz Que o que você quer Não é importante O que você pensa Não é importante O que você sente Não é importante O que é importante É a minha vontade E se você quer Se alinhar A minha vontade Você tem que Tratar a sua alma E uma forma De tratar a sua alma É humilhar A sua alma Com jejum Eu me lembro Que há alguns anos Eu preguei uma mensagem Assim Em Washington D.C. E lá Havia um advogado cristão Ele entendeu a mensagem E disse Amanhã Eu vou fazer isto Então Amanhã Eu vou jejuar E ele fez Ele teve um dia Miserável Toda vez que ele Passava por um restaurante Sentia o cheiro da comida Quando passava por uma Confeitaria Ele parava Olhava para a vitrine Foi um dia Miserável Então ao final do dia Ele deu uma lição Ao seu estômago Ele disse Ei estômago Você me causou Muitos problemas hoje Você me trouxe Vários Desconfortos Desnecessários Então por isso Vou te punir Eu vou jejuar Amanhã também Veja Isso é humilhar A sua alma É trazê-la A sujeição Deixa eu dizer Isso O estômago É um maravilhoso Servo Mas é um mestre Terrível Quem é o mestre Da sua vida? Você Ou seu estômago? Boa pergunta É uma pergunta Que todos temos que fazer Acredite pessoas No ministério Não estão isentas Desta pergunta Eu Já lutei Batalhas Contra meu estômago Várias vezes Mas quando obtive A vitória Eu fui abençoado Nem sempre Imediatamente Nem sempre Dramaticamente Mas de um jeito Ou de outro Eu recebi A bênção De Deus E aí Se eu me torno Arrogante A bênção De Deus Se afasta E eu digo Deus O que acontece? E ele Gentilmente Indica De uma forma Ou de outra Você se tornou O orgulhoso E autocentrado De novo Quis Do seu jeito Você está deixando Sua vontade E sua alma Falarem Ela tem que ser Trazida A sujeição A minha vontade A minha palavra E ao meu jeito Então vamos ver Alguns exemplos Na verdade Apenas dois Vamos ver O dia da expiação Em Levítico Capítulo 16 Versos Do 29 Ao 31 Levítico Capítulo 16 Versículos De 29 Ao 31 Veja Este é um capítulo Bem longo E são as ordenanças Para o dia Da expiação Que o povo judeu Chama de Ionquipur E este é o dia Mais sagrado Do calendário judaico Até hoje E ele descreve A maneira Como Deus ordena O sacrifício Pelo perdão Dos pecados De Israel E tudo dependia Daquele sacrifício Todo o futuro E destino Daquela nação Dependia Do sacrifício Mas no meio Da descrição Do sacrifício Deus também requer Uma resposta Do seu povo E a resposta Que ele requer É que eles Afligiriam Suas almas Esta é a tradução Comum Mas a palavra Traduzida Como afligir É mais frequentemente Encontrada Como humilhar Então Deus Requer que O seu povo Humilhe Suas almas E esta Nada a ele Não podemos Tirar nada Dele Mas se queremos Nos beneficiar Nos dele Temos que atender As condições De Deus Assim como foi Com Israel E esta foi a condição Que Deus determinou Versos 29 Em diante De Levítico 16 Isso Isso Será por estatuto Perpétuo No sétimo mês Aos dez dias Do mês Afligireis A vossa alma E nenhuma obra Fareis Nem o natural Nem o estrangeiro Que peregrina Entre vós Porque naquele dia O sacerdote Fará expiação Por vós Para purificar-vos E sereis purificados De todos os vossos pecados Perante o Senhor É sábado De descanso Solene Para vós Outros E afligireis A vossa alma É estatuto Perpétuo Agora O povo judeu Sempre entendeu Isso muito bem E com bastante Precisão Que a frase Afligireis A vossa alma Significa Jejuar Ficar sem comida De fato E de verdade Naquele dia Normalmente Ficavam sem comida Nem bebida A propósito Deixa eu definir Jejum Para que possamos Avançar Minha definição De jejum É se abster De comida Para propósitos Espirituais Frequentemente Também De bebidas Mas Falando de forma Geral Não é E se você Se abstém De líquido Cabe A você decidir Mas o que eu quero Apontar aqui Era requisito A Israel Humilhar A sua alma Para receber O benefício Do sacrifício Feito Em seu favor E o povo judeu Por Cerca de 3.400 anos Sempre soube Que humilhar Sua alma Significava Jejuar Na verdade Esta é uma prática Que não foi quebrada Na história Desde os tempos De Moisés Até hoje No dia da expiação Eles afligem Suas almas Jejuando E no novo testamento Em atos Capítulo 27 Versículo 9 Este dia É chamado De dia Do jejum Que é a confirmação No novo testamento Do entendimento De que Afligir Nossas almas É jejuar É trazer Nossas almas A sujeição É não permitir Que nossa alma Dite algo Para nós E para Deus É nos Submetermos A Deus E eu reforço O meu ponto Com uma conversa Que Deus teve Com a terra Quando ele nos Comunica Que a resposta Que ele quer De nós Da mensagem Da graça É apresentarmos O nosso corpo Não é algo Lá em cima Voando no etéreo É algo bem Aqui embaixo Na terra Prático E quando Deus Diz Eu quero que vocês Se humilhem Uma forma De jeito Nenhuma É a única forma Uma forma É jejuando Então lemos A respeito Do retorno Dos exilados Depois do cativeiro Da Babilônia Em Esdras Capítulo 8 Esdras recebeu A tarefa De liderar Um grupo De exilados Da Babilônia Até Jerusalém Era uma jornada De quatro meses Naqueles dias E tinham que passar Por um terreno Onde haviam Bandidos Ladrões Inimigos De Israel E Esdras Tinha consigo Não apenas Mulheres E crianças Como também Os mais preciosos Vasos do templo Para levar de volta A questão era Como ele conseguiria Uma passagem Segura E aqui está A solução De Esdras Vamos ler Em Esdras 8 Começando Do versículo 21 Então apreguei Ali um jejum Junto ao rio A Ava Para nos humilharmos Perante nosso senhor Para lhe pedirmos Jornada feliz Para nós Para nossos filhos E para tudo Que era nosso Como foi que eles Se humilharam Apregoaram Um jejum Vejam Era um jejum Bíblico Para todo o povo De Deus E então ele Vem com esta afirmação Bem interessante Porque tive vergonha De pedir ao rei Exército E cavaleiros Para nos defenderem De nosso inimigo No caminho Porque já havíamos Falado com o rei Dizendo a ele A boa mão Do nosso Deus É sobre todos Os que o buscam Para o bem deles Mas a sua força E a sua ira Contra todos Os que o abandonam Vejam Esdras se colocou Em um lugar Pelo seu testemunho No qual ele Tinha que provar Aquilo que ele havia dito Ele disse ao rei O nosso Deus É o Deus Todo-Poderoso É o Deus dos céus Ele nos protege Então ele recebeu A tarefa De levar aqueles exilados De volta Numa situação Muito perigosa E ele diz Eu poderia ter ido Ao rei E pedido uma escolta Soldados e cavaleiros Mas como isso Se encaixaria Na minha afirmação Que Deus protege O seu povo Frequentemente Acontece conosco Testemunhamos E temos que viver Do nosso testemunho E então ele disse Eu não escolhi O caminho carnal Eu não escolhi O caminho do mundo Eu escolhi O caminho espiritual Buscar a proteção De Deus Não com soldados E cavaleiros Mas jejuando Humilhando-se Diante de Deus Invocando sua proteção Você ler Essa história Mas ele conclui No versículo seguinte Nós pois jejuamos E pedimos Isto ao nosso Deus E ele respondeu A nossa oração E você lê O resto da história Eles passaram Em segurança Sem nenhuma perda E nenhum acidente E em muitas situações Somos confrontados Com duas alternativas Tomaremos o caminho carnal Ou tomaremos o caminho espiritual Bem Então deixa eu falar E testemunhar Da minha própria experiência Por haver me tornado O pai adotivo De uma grande família Numa situação muito difícil E temos Que nos mudar De país para país De lugar para lugar Eu posso dizer Que a minha primeira esposa Lídia e eu Seguimos o exemplo De Esdras Quando tínhamos Uma jornada para fazer Jejuávamos E orávamos E graças a Deus A nossa família Sobreviveu Intacta Em meio As circunstâncias Terrivelmente perigosas Em meio A guerra A fome Sobrevivemos E eu posso testemunhar O caminho De Deus Funciona Ele é prático Não é algo Teórico Certo Então vamos considerar Um pouco Pessoas debaixo Do julgamento De Deus Se o julgamento De Deus Viesse a ser Proclamado Sobre a nação Da Nova Zelândia E quiséssemos Avisar E isso pode Acontecer Facilmente Eu não acredito Que está longe O que poderíamos Fazer? Poderíamos Jejuar Nos humilharmos Diante de Deus Sabe Houve um rei Terrivelmente mal Em Israel Chamado Acabe Eu não sei Se você lembra Da história De Acabe Mas ele se casou Com Jezabel E ele levou Israel A idolatria E a todo tipo De maldade E em Primeira Reis Capítulo 21 Elias teve Um confronto Com Com Acabe Ele pronunciou O juízo de Deus Sobre ele Vejamos aqui Deus disse a ele Verso 21 Farei a tua casa Como a casa De Jeroboão Filho de Nebate E como a casa De Baasa Filho de Aías Todo homem Toda mulher Da sua família Será destruído Esse foi o juízo De Deus E então Ele continua Dizendo No verso 25 Ninguém ouve Pois como Acabe Que se vendeu Para fazer O que era mal Perante o Senhor Porque Jezabel A sua esposa O instigava Então ele foi O rei mais perverso E Deus anunciou O juízo Sobre ele Através do profeta Elias Mas Acabe Acabe Temeu Ao Senhor Versículo 27 Tendo Acabe Ouvido Essas palavras Rasgou Suas vestes Cobriu-se De pano De saco Seu corpo Jejuou Dormia Em panos De saco E andava Cabisbaixo E veio A palavra Do Senhor A Elias Dizendo Não viste Que Acabe Se humilha Perante mim Portanto Visto Que se humilha Perante mim Não trarei Este mal Nos seus dias Mas nos dias Do seu filho Trarei Então Temos aqui Este homem Apontado Como um rei Mais perverso De Israel Até aquela época O juízo De Deus Foi pronunciado Contra ele E sua família Mas quando Ele se humilhou Com o jejum Deus disse Não trarei O juízo Nos seus dias Ora se o jejum Pôde fazer isto Com Acabe O que poderá fazer A mim e a você Como filhos de Deus Você vê o potencial E então Na história de Jonas Na sua mensagem Para Nínive Vemos que ele Entrou na cidade Uma cidade Muito perversa Violenta E má E ele proclamou O que Em 40 dias A cidade Seria destruída Aquela Era uma mensagem De Deus Como foi Que os habitantes De Nínive Responderam Jonas Capítulo 3 Verso 6 Chegou esta notícia Ao rei de Nínive Ele levantou-se Do seu trono Tirou de si As suas vestes reais Cobriu-se de pano De saco E assentou-se Sobre a cinza E ele fez Toda a cidade Jejuar Até mesmo Os animais Jejuaram E ele diz No verso 10 Viu Deus O que fizeram Como se converteram Do seu mau caminho E Deus mudou De ideia Quanto ao mal Que tinha dito Que lhes faria E não o fez Uma cidade gentia Conhecida Por sua maldade Ouviu a mensagem De um profeta Uma vez Arrependeu-se Jejuou E lamentou E Deus poupou A cidade inteira E Nínive Foi poupada Do juízo Por 100 anos Desde aquele tempo Então Se o jejum Trouxe isso A Nínive O que poderia fazer Por nossa nação O que poderia fazer Quando o povo de Deus Se humilha Clamando por ele E então Para evitar O desastre Se lermos O livro de Esther Veremos como Um homem Chamado Amã Conseguiu Elaborar O seu plano Era um complô Na qual Toda A nação Dos judeus No território Do reino Da Pérsia Seria Destruída E eu presumo Que cada judeu Na terra Naquela época Estava naquele reino Porque era Constituído De 127 províncias E se Estendia Da Índia Até a Etiópia E o decreto Saiu Mas havia No palácio real Uma judia Cuja nacionalidade Não era conhecida Esther E o seu primo Mordecai Mandou uma mensagem Para ela E disse Não pense Que você Escapará Diferentemente De cada judeu Neste palácio Porque Quem sabe Você não está aí Para um tempo Como este E Esther Lançou Um desafio E ela E ela disse Vai E reúna Todos os judeus Que estiverem Em Susã E jejuem Por mim Não comam Nem bebam Nada Por três dias Durante O dia e noite E eu E as minhas Servas Também Jejuaremos Depois Depois Irei Falar Com O rei Ainda Que seja Contra A lei E se Eu tiver De morrer Morrerei Você lê o resto Da história Que quando O edito Foi proclamado A situação Inteira Foi totalmente Invertida E termina Com o triunfo Para o povo Judeu E a preservação Da nação Judaica O que foi Que mudou A história Qual foi O ponto De virada Foi quando O povo De Deus Jejuou Sabe Eu penso O que é quase Impossível Exagerarmos Sobre o potencial Do jejum Para mudar O curso Da história Não é De espantar Que satanás Tente manter Esta chave Fora do alcance Do povo De Deus Ele tem medo Disto E agora Há também Muitos exemplos No novo testamento Sobre jejum E eu quero Falar apenas De dois exemplos O que eu chamo De jejum Individual E o outro De jejum Coletivo E no ministério De paulo Em segunda Coríntios Capítulo 6 Ele dá Uma lista Das maneiras Como ele Aprovou A si mesmo Como ministro De cristo Segunda Coríntios 6 Versículos 4 E 5 Pelo contrário Em tudo Recomendamos A nós mesmos Como ministros De Deus E então Ele lista Várias maneiras Que o recomendaram Como ministro De Deus E ele diz assim Na muita paciência Nas aflições Nas privações Nas angústias Nos açoites Nas prisões Nos tumultos Nos trabalhos Nas vigílias Nos jejuns Então paulo está dizendo Que uma das formas Como ele provou Que ele era ministro De Deus Foi jejuando E então Na mesma carta Capítulo 11 Versos 23 ao 27 Ele traz Uma lista Similar Aquela Ele diz São ministros De cristo Falo Como fora De mim Eu ainda mais E então Ele dá Uma lista Completa De maneiras De como Ele foi O ministro De cristo E no verso 27 Ele continua A lista Em trabalhos E fadigas Em vigílias Muitas vezes Em fome E sede Em jejum Muitas vezes Em frio E nudez Então ele diz Jejuei Muitas vezes E note Que na fala dele Fome e sede São uma coisa E jejum É outra Fome e sede É quando você Não come Porque não tem O que comer Ou beber Jejum É quando você Pode comer Mas você Nega Esta foi uma Das formas Como o apóstolo Paulo provou A si mesmo Como sendo Ministro De cristo E eu Acredito Que os ministros De cristo Deveriam provar A si mesmo Desta forma Hoje Eu falei Sobre minha própria Experiência Mas só Mencionei isto Afinal Não há vantagem Nenhuma Em pregar Sobre isto Se Você Não pratica Quando eu Fui salvo Eu apenas Eu já tinha sido Um cristão No nome Mas eu Desisti Do cristianismo Dei as costas Para a igreja Eu estava Procurando Por respostas Para os meus problemas Em outros lugares Mas quando eu fui salvo E batizado No Espírito Santo Eu nem sequer Entendi O que Me aconteceu E eu tive que ler O Novo Testamento Para entender O que tinha acontecido Comigo Mas uma coisa Eu acho Que no intervalo De um mês Que ficou muito Claro para mim Foi que Deus Me disse Que eu deveria Jujuar toda a quarta Eu não havia lido O diário De Wesley Naquela época Ninguém pregou Um sermão Para mim Eu não sabia Nem onde Encontrar Sobre jejum Na bíblia Mas eu simplesmente Tinha essa convicção Dentro de mim De que eu deveria Jejuar toda a quarta E pelos quatro E cinco anos Seguintes Até o fim Da segunda guerra mundial Toda a quarta Feira Eu jejuei Eu estava No deserto Num caminhão Com Dez outros soldados E fomos jogados Ali sabe Quando você está No deserto Existe uma sombra Você tem que ficar ali E quer Você queira Ou não E eu fiquei Com aqueles soldados Sabe Nós estávamos No Egito E os muçulmanos Tinham mês Que chamavam de Ramadã Você conhece? Quando eles não comem Pelo menos não comem De manhã Eles comem bastante A noite Eles compensam A noite O que eles não comeram De dia Os outros soldados Diziam Que era Minha quarta Ramadã Porque não dá Para jejuar Em segredo Quando se está Vivendo com pessoas Ao redor O tempo todo Você nunca Se livra Delas E eu digo Que Eu nunca Teria feito O progresso Que eu fiz Se Deus Não tivesse Me mostrado Esta chave Houve um tempo No Quênia Onde realizei Um trabalho Educacional Que eu dizia Que eu Estava muito Ocupado Para jejuar Tinha muita Coisa Para fazer Então por Algumas semanas Eu não Jejuei E o resultado Foi desastroso E daí eu decidi Que eu nunca Poderia estar Ocupado demais Para jejuar E eu estou Falando de algo Que eu experimentei Vocês entendem? Eu creio Apaixonadamente No que eu estou Falando Vamos falar De jejum Coletivo No Novo Testamento Apenas dois Exemplos No livro De Atos Atos Capítulo 13 Um dos momentos Mais significantes Na história Do livro De Atos As pessoas Chamam isso De o princípio Do programa Missionário Na verdade A palavra Missionário Não vem Do Novo Testamento A palavra Do Novo Testamento É apostólico E este Foi o primeiro Envio De Apóstolos Registrado No livro De Atos E aconteceu Na cidade De Antioquia Atos 13 Versos De 1 ao 4 Diz assim Havia na igreja De Antioquia Profetas E mestres Barnabé Simeão Lúcio Manaém E Saulo Que mais tarde Tornou-se Paulo Então haviam Cinco homens Que eram reconhecidos Como os profetas E mestres O versículo Seguinte Diz E servindo Eles ao Senhor E jejuando Como eles Ministravam Ao Senhor Jejuando Apenas deixando De lado Qualquer outra Atividade Ficando na presença De Deus Esperando que Ele falasse A nova versão Internacional Diz Enquanto Adoravam Ao Senhor E jejuavam Este É um dos pontos Mais cruciais Na história Da igreja Como isto Aconteceu Será que Eles sentaram Para pensar Num plano Ou trabalharam Um sistema Não Eles deixaram De lado Todos os seus Esforços E esperaram Deus Falar E a forma Como se Consagraram Foi deixando De lado A comida Quem sabe Por quanto tempo Talvez um dia Dois dias Eu não acredito Que foi tão longo Mas eles Simplesmente Tiraram Tempo Desligados De qualquer Ocupação E distração Afim de Ouvir De Deus E Deus Falou Diz E servindo Eles Ao Senhor E jejuando Disse o Espírito Santo Separai-me Agora Barnabé E Saulo Para a obra Que os Tenho Chamado Então Ouviram De Deus A estratégia Dele Sabe Qual é O problema Da igreja De hoje É que Raramente A igreja Segue A estratégia De Deus Raramente Temos Nossos Próprios Planos Nossos Programas Nossos Sistemas E a maioria Deles Não foi Deus Quem Iniciou E Deus Só se Compromete A concluir Aquilo Que ele Iniciou Paulo Diz em Filipenses 1 6 Estou completamente Certo de que Aquele Que começou A boa obra Em vós Há de Completá-la Jesus Diz Eu sou O alfa E o ômega O princípio E o fim O que ele Começa Ele vai Concluir Mas o que Ele não Começa Não tem Compromisso De concluir O que É importante É descobrir O que Deus Está Começando Qual É o plano De Deus Como Podemos Ouvir De Deus E a igreja Antiga Estabeleceu O padrão Eles Tiraram O tempo De tudo Incluindo De comer E disseram Temos Que ouvir De Deus E eles Ouviram Deus Disse Bem Eu tenho Um plano Eu quero Que separem Dois Homens Barnabé E Saulo E os Envie Não Os Enviaram Imediatamente Ouçam Diz Então Jejuando E orando E impondo Sobre eles As mãos Os Despediram Então Jejuaram De novo Da primeira Vez Jejuaram Para saber A vontade De Deus Da segunda Vez Jejuaram Para comprometer Aqueles Homens A cumprir A vontade De Deus E o versículo Seguinte Diz Enviados Pois Pelo Espírito Santo E a palavra Enviados Vem de uma Bela palavra Grega Que significa Enviados E acompanhados O Espírito Santo Não disse Apenas vão Disse vão E eu vou Com vocês E este Foi o princípio Do ministério Apostólico Naquela época Foram chamados De profetas E mestres Mas no capítulo Seguinte De Atos Capítulo 14 Verso 14 Diz Quando os apóstolos Barnabé E Paulo Quando eles Se levantaram Apóstolos Quando foram Enviados Pela igreja Veja o apóstolo É aquele Enviado Isso é Tremendamente Importante Porque Isto indica Uma forma Bíblica De como Podemos Instituir O ministério Apostólico Quantos Quantos de nós Acreditam Em profetas E mestres Você acredita Que há profetas E mestres Na igreja Hoje Eu certamente Acredito Que existem Se profetas Se profetas E mestres Esperarem Por Deus Jejuando E buscando Isto Abre um Padrão Uma forma Bíblica De Deus Enviar Apóstolos Quantos Acreditam Que pode Haver Apóstolos Na igreja Hoje É uma Boa Coisa Porque são Postos Na igreja Para Aperfeiçoá-la Se tivessem Sido Banidos A igreja Nunca Estaria Completa Então No momento Mais decisivo Daquele Período Foi o envio Daqueles Apóstolos No que Isto Resultou Digam Em uma Palavra Não Ouvi Na igreja Agora Eles Ganharam Muitas Pessoas Para O Senhor Nas cidades Que Visitaram E Então Tiveram Que Estabelecer Igrejas Primeiramente Tinham Grupos De Discípulos E Depois Tiveram Que Construir Igrejas Qual Foi O Ponto De Transição De Um Grupo De Discípulos Para Igreja Quais Pessoas Tiveram Que Ser Levantadas Me Digam Presbíteros Isso Mesmo Foi Aí Que Os Discípulos Se Tornaram Uma Igreja Quando Surgiram Os Presbíteros Para Governar Então Fizeram Isso Lemos Em Atos 14 Verso 21 E Tendo Anunciado O Evangelho Naquela Cidade Feito Muitos Discípulos Voltaram Para Listra E Icônio E Antioquia Cidades Onde Já Haviam Pregado Fortalecendo A Alma Dos Discípulos Exortando Os A Permanecer Firmes Na Fé E Mostrando Que Através De Muitas Tribulações Nos Importa Entrar No Reino De Deus Então Tendo Levantado Presbíteros Em Todas As Igrejas E Orado Com Jejum Os Recomendaram Ao Senhor Como Levantaram Presbíteros Como Entraram Na Mente Do Senhor Para Saber Quem Seriam Tem Versões Que Trazem A Palavra Eleição Sim Mas Foi Uma Eleição De Deus Como Entenderam A Mente De Deus Qual Foi A Chave Não Ouvi Vocês Jejum Obrigado Vocês Vêem Duas Nomeações Decisivas Na Obra Da Igreja Apóstolos E Presbíteros E Na Igreja Antiga Ambas As Nomeações Foram Alcançadas Através Da Oração E Do Jejum Por Que Esperaríamos Fazer De Alguma Forma Diferente Em Nossa Época Será Que Podemos Melhorar Este Método Deus Nunca Nos Pediu Para Melhorar Nada Pediu Para Seguir Entendem Aqui Está Uma Chave E Eu Estou Pondo Ela Em Suas Mãos O Que Farão Com Ela O Que Os Cristãos Dessa Nação Vão Fazer Com Esta Chave O Que Os Cristãos Da Austrália Farão Com Esta Chave O Que Os Cristãos Da Inglaterra Farão Com Esta Chave África Do Sul E Todas As Outras Nações Onde Esta Mensagem Chegar Você Acha Que Deus Mudou Será Que Encontramos Uma Maneira Melhor Certo Então Agora Eu Quero Apontar Duas Conclusões A Primeira Está Na Conhecida Passagem Segunda Crônica 7 14 Eu A Chamo De Esperança Para Uma Nação Esperança Para Uma Nação Quanto Sabem O que Segunda Crônica 7 14 Diz Muitos Graças A Deus Eu Poderia Citar De Cor Mas Não Irei Deus Fala E Ele Diz Se O Meu Povo Que Se Chama Pelo Meu Nome Se Humilhar E Orar E Buscar A Minha Face E Se Converter Dos Seus Maus Caminhos Então Eu Ouvirei Dos Céus Perdoarei Os Seus Pecados E Sararei A Sua Terra Então São Sete Passos Quatro Passos Que O Povo De Deus Tem Que Dar Três Passos Que Deus Dará Quando Nós Dermos Os Quatro Passos Quais São Os Quatro Passos Que Temos Que Dar Qual É O Primeiro Eu Não Ouvi Vocês Nos Humilhar Por Que Porque O Orgulho É Uma Barreira Para Resposta As Nossas Orações O Próximo É Orar Deus Diz Não Comece A Orar Até Tratar Do Seu Orgulho E Então Ele Diz Buscar A Minha Face Não Significa Uma Reunião De Oração Das Oito As Nove Meia Isso É Orar Até Experimentar A Presença De Deus E Então Ele Diz Se Converter Os Seus Maus Caminhos E Você Diz Deus Mas Eu Não Tenho Maus Caminhos E Deus Diz Espere Até Entrar Na Minha Presença E Você Descobrirá Experimentamos Isso Em Nossa Igreja Em Fort Lauderdale Cerca De Cinco Anos Atrás A Esposa De Um Dos Presbíteros Recebeu Uma Palavra Do Senhor Para Proclamar Um Jejum Eu Já Vou Falar Sobre Isso Um Jejum Coletivo E Aquilo Não Foi Recebido Com Muito Entusiasmo O Fato Foi Que Os Presbíteros E Eu Eram Deles Ficaram Tão Envergonhados Que Tivemos Que Fazer Algo A Respeito Daquilo E Então Dissemos Que Iríamos Tirar Um Certo Período Para Jejuar E Orar E Nos Encontrávamos Toda Manhã E Eu Acho Que Era Cinco Da Manhã Bem Eu Não Estava Lá Ruth E Eu Estávamos Viajando Quando Começaram E Se Não Me Engano Na Primeira Manhã Haviam Treze Pessoas A Igreja Tinha Mais De Quinhentas Pessoas Na Época Na Manhã Seguinte Eu Acho Que Tinha Sete E Aí Começou A Ficar Como É Típico Nas Reuniões De Oração Na Manhã Seguinte Haviam Quatro Mas Então O Irmão Que Não Era Um Presbítero Recebeu Um Fardo Do Senhor E Ele Passou Vinte Quatro Horas Chorando E As Coisas Mudaram E Quando Ruth E Eu Voltamos Eu Disse Gostemos Ou Não Isso Vem De Deus É Melhor A Gente Se Envolver Se Não Quisermos Nos Perder Dele E Eu Não Posso Entrar Nos Detalhes Mas Pelas Próximas Eu Acho Que Seis Semanas Nos Encontrávamos Toda Manhã Às Cinco Horas Da Manhã E Passávamos A Maior Parte Do Tempo Com Rosto Ao Chão E Os Pecados Foram Confessados Foram Espantosos Era Uma Igreja Ótima E Respeitável Mas Havia Adultério Fornicação Havia Alcoolismo E Não Veio A Tona Até Entrarmos Na Presença De Deus Não Diga Deus Eu Não Tenho Maus Caminhos Para Me Arrepender Provavelmente Isso Só vai Dizer O Quão Distante Você Está Da Face Dele A Luz Do Semblante Dele As Coisas Ficam Diferentes O Que Deus Pede De Nós Quatro Coisas Nos Humilharmos Orar Buscar Sua Face Se Converter Dos Maus Caminhos Como É Que Nos Humilhamos Fazendo O Que Você Entendeu A Mensagem Certo Veja Você Pode Jejuar E Ser Muito Orgulhoso Jesus Disse Não Jejue Assim Não É Assim Que Se Jejua É Assim Que Os Hipócritas Jejuam Mas Ele Não Disse É Por Isso Que Vocês Não Jejuarão Mas Ele Disse Jejue Da Maneira Certa Não Da Errada Então Deus Deus Diz Eu Faço Três Coisas Se Você Faz As Quatro Eu Faço As Três Eu Ouvirei Eu Perdoarei Os Pecados E Eu Sararei A Terra Quantos Aqui Gostariam De Ver A Sua Terra Sarada Será Que Deus Já Te Mostrou Um Caminho Será Que Há Um Remédio Bíblico Eu Creio Que Há Vamos Para Uma Última Passagem Na Bíblia Joel Capítulo 2 Esta É A Passagem De Onde As Pessoas Tiraram A Expressão Jejum De Joel Joel 2 15 Tocai A Trombeta Em Sião Promulgai Um Santo Jejum Proclamai A Assembleia Solene Congregai O Povo Santificai A Congregação Ajuntai Os Anciãos Os Filhinhos E Os Que Mamam É Interessante Naquela Época Tinham Crianças De Colo E Crianças Maiores Nos Encontros Quase Todas As Manhãs Lá Estavam Elas E Elas Pareciam Incomodadas E Desapontadas Quando Seus Pais Não As Acordavam Para Oração Sabe Era Um Exemplo Vivo Disso Vamos Continuar Saia O Noivo Da Sua Recâmara E A Noiva Do Seu Aposento Chorem Os Sacerdotes Ministros Do Senhor Entre O Pórtico E O Altar E Chorem Que Digam Poupa O Teu Povo Ó Senhor E Não Entregues A Tua Herança Ao Opróbrio Para Que As Nações Façam Escárnio Dele Porque Hão De Dizer Entre Os Povos Onde Está O Seu Deus Note Que Acompanhando Percebemos Que Ele Menciona Três Categorias Os Sacerdotes Os Ministros E Os Anciãos E Aqui Está Esta É A Responsabilidade Da Liderança Na Igreja De Dar O Exemplo De Tomar A Dianteira Sabem Quem São Os Líderes As Pessoas Que Vão Na Frente As Vezes Os Ministros Estão Liderando De Trás Isto Não É Liderança Jesus No Getsemane Levou Seus Discípulos Consigo E E Eles Pararam E Diz Que Ele Foi Um Pouco Mais Adiante Isto É Liderança É Ir Um Pouco Mais Adiante Uma Vez Ouvi Um Pastor Dizer Eu Tenho Que Correr Para Alcançar O Meu Povo Isso Não É Liderança Aqui Está A Responsabilidade Da Liderança Agora Ouçam A Última Declaração Onde No Mesmo Capítulo Versículo 28 E Acontecerá Depois Que Derramarei O meu Espírito Sobre toda Carne Vossos Filhos E Vossas Filhas Profetizarão Vossos Velhos Sonharão E Vossos Jovens Terão Visões Ele Ele Diz Depois Depois Do Que Depois Do Que Depois Que O Povo De Deus Atendeu As Condições Dele Agora Eu Sei Que Pedro Citando Isso No Dia De Pentecoste Disse Acontecerá Aqui Nos Últimos Dias Mas Aquele Não Era Um Cumprimento Total Era Um Cumprimento Antecipado E É Muito Significante Porque Naquela Passagem Atos 2 Pedro Cita O Senhor Dizendo Derramarei Do Meu Espírito Algo Do Meu Espírito E Aquilo Que Começou No Dia De Pentecostes Mas Nesta Passagem Deus Diz Eu Derramarei O Meu Espírito Não Do Meu Espírito Mas Eu Liberarei O Meu Espírito Na Terra Sobre Toda Carne Irmãos Irmãs Ainda Não Vimos Isto Vimos Apenas Um Pouco Salpicado Há Mais De Um Bilhão De Muçulmanos Na Terra Que Nunca Foram Tocados Pelo Espírito De Deus Como Os Alcançaremos O Que Libertará O Espírito De Deus Eu Digo A Vocês Se Vocês Já Lidaram Com O Islã É Uma Fortaleza Impenetrável Para Uma Aproximação Natural Você Tem Que Ir Pelos Meios Espirituais Qual É O Programa De Deus Convoquem Um Jejum Santifiquem A Assembleia Que Os Anciãos Os Sacerdotes E Os Ministros Mostrem O Exemplo E Deus Diz No Meu Tempo Quando Atender Em Minhas Condições Eu Vou Derramar O Meu Espírito Sob Toda A Carne E Eu Creio Que Esta É A Solução E Eu Não Acredito Que Haja Outra E Eu Creio Que Deus Nos Mostrou Na Bíblia O Caminho Vamos Curvar As Nossas Cabeças Diante Do Senhor Peça A Deus Eu Quero Que Você Pergunte A Deus Eu Quero Que Você Pergunte A Deus Se Tudo Isso Que Foi Dito Vem Da Parte Dele Ruth E Eu Estávamos Recentemente Com David Dell Garrett No Havaí São Amigos Próximos Nossos E Dave Graciosamente Orou Por Estes Encontros Que Estamos Tendo Aqui E Eles Disseram Que Perceberam Que Deus Estava Para Falar Alto Na Nova Zelândia Eu Creio Que Esta É A Mensagem De Deus Para Nova Zelândia E Para O Mundo Vamos Derramar Os Nossos Corações Por Um Momento Diante Do Senhor Glória Deus Louvado Seja o Nome Do Senhor Que Palavra Poderosa Talvez Você Chegou Até Aqui E Ouviu Esta Palavra E Ainda Não É Inscrito Aqui No Canal Se Inscreva Aqui No Canal E Ative O Sininho Das Notificações Todos Os Dias São Postados Vídeos Abençoados Aqui No Canal Para Te Abençoar Deixe Também O Seu Like E Não Se Esqueça De Compartilhar Esta Palavra Com Mais Pessoas Meus Irmãos E Minhas Irmãs Nos Vemos Nos Próximos Vídeos Amém